Oh, j'aime sa robe. La robe de qui? Sa robe. Ma robe? Oui, sa robe. Ah, tu veux dire ta robe. Non, pas ma robe, sa robe. Oui, ma robe. J'ai compris. Acha os adjetivos possessivos confusos? Assista a esse vídeo. E hoje nós vamos ver tudo sobre os adjetivos possessivos em francês. Les adjectifs possessifs, c'est parti. Primeira coisa, existem vários possessivos em francês, os pronomes possessivos. Dessa vez nós vamos realmente ver les adjectifs possessifs, os adjetivos possessivos. E eles são adjetivos, significa que eles sempre vêm para acompanhar um substantivo. Então, isso é a primeira coisa que tem que saber, é que você não pode usar o adjetivo possessif sozinho, né? Sem um substantivo que vem junto. Bom, então o adjetivo possessif, ele vai ser usado para expressar a posse. Para falar que aquilo é meu e tudo mais, correto? Então, para saber qual adjetivo possessivo usar, na verdade, você precisa saber a quem o objeto, a coisa, pertence. A coisa ou a pessoa, na verdade, não estou falando coisa, mas pode ser pessoa. E também o gênero e o número dessa coisa ou pessoa. Então, precisa saber se é um substantivo masculino, feminino, singular ou plural. Estou falando coisas que podem parecer meio abstratas nesse momento, mas claro, eu vou passar muitos exemplos ao longo deste vídeo. E o objetivo é que no fim deste vídeo você vai ser top. Antes de começar, inclusive, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber bem as notificações. E deixe seu like aqui para este vídeo. Merci beaucoup! Ok, então vamos lá. Vamos começar com os adjetivos possessivos. É difícil dizer adjetivos possessivos. Para a primeira pessoa, para o j. Então, são mon, ma, me, que podemos traduzir por meu, minha, meus, minhas. Vou explicar. Mon, então, é no masculino, né? Mon, livre. Meu livro. Livre é um objeto masculino, singular. Mon, livre. Ma, maison. Ma, maison. Ma, maison é minha casa, né? Maison é feminino, singular, ma. Ma, maison. Mais ami. O me, ele vai servir tanto para masculino como para feminino. Então, você pode ver. Mais ami. O primeiro é meus amigos. Mais ami. O segundo, minhas amigas. Então, nós temos apenas uma palavra para duas em português. Me significa meus e minhas também. Ok, então vamos continuar para a segunda pessoa do singular ainda. Tu. Os adjetivos possessivos vão ser tom, ta, té. Então, mesma coisa. Tom, livre. Ou teu livro, né? Vou falar teu livro porque justamente tem muita confusão. Aqui no Brasil, a gente vai falar seu livro muito mais facilmente, né? Para a pessoa com quem a gente está falando. Isso gera muita confusão porque muitos brasileiros falam para mim som, né? Sendo que querem falar tom. Sa robe. Ah, tu veux dire ta robe. Então, para a segunda pessoa, quando você está falando diretamente para uma pessoa, você vai falar tom. Tom, livre. Teu livro. Ta maison. Tua casa. Tes amis. Teus amigos. Tes amis. Tuas amigas. Então, vamos passar para a terceira pessoa do singular, né? Que é il, elle. Son, sa, c'est. Então, é a mesma coisa, né? Masculino singular, feminino singular e plural. Tanto no masculino como no feminino. Son, livre. O livro dele. D'elle. E aí, você pode reparar que realmente fica diferente, né? Do português. Porque son, livre. Vai servir tanto para ele ou para ela. Entendeu? Se, por exemplo, eu falo essa frase. Eu gostaria de ver o título do livro dele ou do livro dela. Nós podemos ter duas traduções. Eu posso estar falando tanto de um homem, né? Como de uma mulher. Então, vamos traduzir dele se for de homem, dela se for de mulher. Mas, em francês, o som, né? O adjetivo, ele realmente vai variar em função do substantivo. Aqui, livre. É masculino singular. Então, a gente usa som. Som livre. O livro dele ou o livro dela. Sa, claro, né? Sa maison. A casa dele ou a casa dela. Ses amis. Os amigos dele, dela. Ou ses amis. As amigos. As amigas. Complicado, né? As amigas dele, as amigas dela. Ok. Cuidado. Atenção. Atenção. Ma, ta, sa. Ou seja, todos os adjetivos femininos no singular, né? Ma, ta, sa. Eles vão se transformar em mon, ton, son. Quando a palavra seguinte começa com o vogal. Ok? Então, por exemplo, Sophie é mon ami. Apesar de Sophie ser mulher, e não temos nenhuma dúvida sobre isso, seria como falar Sophie é meu amiga. Literalmente, né? Se a gente for traduzir. Mas isso é feito para facilitar, vamos dizer, a pronúncia, né? É mais fácil dizer mon ami do que ma ami. Eu só estou repassando as regras, não precisa ficar chateado, chateada comigo. Eu não tenho nada a ver, só estou ensinando, tá bom, gente? Então, Sophie é mon ami. Você não pode falar Sophie é ma ami. Isso é errado, tá? É mon ami. Então, você vê que o ma se transformou em mon, porque ami começa com vogal. Sophie é mon ami. Mesma coisa com o tá. Então, Claudia é ton nepouza. É a sua esposa, né? C'est sonnecolle. É a escola dele ou dela, tá? Normalmente, a gente falaria sa école, mas sa école não existe. École começa com vogal, então é c'est sonnecolle. É a escola dele e dela. Ok, vamos então agora para os adjetivos possessivos dos pronomes plurais, ok? Aqui a gente muda um pouquinho a lógica, porque já não tem mais diferença se o substantivo é masculino ou feminino, tá? Teremos um possessivo para o singular e um outro possessivo para o plural e pronto. Então, a primeira pessoa do plural são notre, non. Tem só dois. Notre livre é o nosso livro. Notre maison, nossa casa. Agora, se o substantivo estiver no plural, aí se muda para o non. Nos amis, nossos amigos. Nos amis, nossas amigas. Agora, para o vous, segunda pessoa do plural, votre, vos. Mesma coisa. Votre livre, né? O livro de vocês. Votre maison, a casa de vocês. Vos amis, vos amis, vos amis. Os amigos de vocês, as amigas de vocês. E agora, os possessivos para a terceira pessoa do plural, né? Ele, ela. Leur e leur. Aqui, a pronúncia é até igual, só que no segundo tem um S, né? No plural. Então, leur livre é o livro deles ou delas. Leur maison é a casa deles ou delas. Tá bom? Então, leur funciona com masculino, funciona com feminino. Não tem problema. Agora, no plural, leur. Mesma pronúncia, só que se a palavra seguinte começar com vogal, aí tem que fazer a liaison, a ligação entre o S e a vogal. Então, realmente, vai ficar leurs amis, os amigos deles. Nós temos vários amigos para várias pessoas. Leurs amis. Leurs amis. As amigas deles, delas. Tá bom? Eu acho que o que torna um pouco confuso é porque tem diferenças com o português. Então, precisa de um certo tempo, de uma certa prática para se tornar mais natural. Mas é isso, basicamente. Não sempre eu falo que estudar é bom, mas praticar é fundamental. Então, é isso para esse vídeo. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!